Em maio deste ano, o gol de cabeça mostrou um pouquinho das obras do Santiago Bernabéu. Vamos ver como está andando agora, após a vinheta. Gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol, com inteligência. Gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol, com inteligência. Gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol, com inteligência. Gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol, com inteligência. Gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol, com inteligência. para quem pensa em futebol com inteligência.